Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Canal Cláudio Grêmio Picionária trazendo pra vocês mais um vídeo e mais uma audição para o nosso ETS 2 1.47 mod atualizado, o Marco Polo Paradiso G6 1200 via Steam pra galerinha do mobile e também pra galerinha do PC. Modizão do nosso amigo Cristian Cardoso. Vamos configurar, vou mostrar pra vocês todas as opções. Esse ônibus é um espetáculo, galera. É um espetáculo, muitas skins. Tem um negócio muito bacana que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Então convido você, fica no vídeo, não perde essa novidade sensacional, esse mod atualizado. Quer dizer, esse mod já tem aí um tempinho, mas está atualizado, funcionando perfeitamente aí na 1.47. E agradeço você que está aí no vídeo. Se puder assistir, eu também vou agradecer muito. E se você não é inscrito, inscreva-se pra não perder as novidades. Tudo que está saindo no mundo do Eretrook na 1.47. Novos mods, mods atualizados, tudo que você puder ter e aproveitar, você vai encontrar aqui no canal Cláudio Gamer Oficial. Bom, vamos lá, galera! Aqui você pode escolher, aqui ó, tá vendo? Deixar ele em HD ou deixar ele normal assim. Eu deixei o meu assim. Depois eu vou mostrar o meu, tá lá dentro do jogo já. Já tá, vou mostrar uma coisa muito top lá pra vocês, tá bom? Então fica com a gente aí. Único, chassi único, motor único, opções de transmissões, interiorzão lindo, único. E tem um detalhezinho também muito top aqui que eu vou mostrar pra vocês. Skins, pessoal. Olha a quantidade de skins que você vai ter pra esse ônibus. Um monte de skins bacanas, galera. Um monte, olha. Uma mais top que a outra. Uma mais linda que a outra. Uma mais bacana que a outra. Várias opções. Sensacional. Lindo, lindo, lindo e vale muito a pena. Esse ônibus, cara, não deixa nada a desejar a nenhum outro ônibus. É um espetáculo. O som do motor é top. Tudo é show de bola. Deixa eu colocar mesmo uma skin. Que eu coloquei pra... Pra... Do meu lá pra... Coloquei da aviação prata. Vamos lá. Opcionais. Pessoal, quero mostrar uma coisa aqui muito legal. Vamos aqui, ó. Rodoar, dianteiro e traseiro. Aqui a placa, né? Você tem opção 1, opção 2. E aqui você tem destinos. Tem um monte, galera. Olha o monte. Eu vou colocar as portas. Garagem, enfrentamento, reservado. Aí você define ou escolhe um desses destinos. De repente você tá num lugar e vai justamente pra uma dessas cidades. Vai ser muito legal. Aqui, duas opções, né? O antigão, que não combina. E o padrão, que é o que fica top de linha. Aqui, pessoal, das cortinhas você tem algumas opções de cores. Dependendo da skin que você escolha, você pode alterar também. Aqui, galerinha. Tá vendo os passageiros? Se eu colocar isso aqui, são passageiros fixos. Independente de eu estiver fazendo viagem ou não. Independente de eu estar no frete ou não. Sempre eles vão estar comigo. Essa opção de engate automático é demais. Toda vez que você for lá pegar a carga, vai aparecer os passageiros. Quando você descarregar. Ou melhor, a gente vai descarregar. Porque é o caminhão, né? Quando você fizer a sua viagem, terminar a sua viagem, vai descer. Vai simular bem que os passageiros desembarcaram. E você está com o ônibus vazio. Muito legal. Eu vou mostrar isso lá no jogo pra vocês, tá? E aqui o insufilme. Show de bola. No interior, pessoal, detalhezinho que eu falei pra vocês. Esse daqui, olha que top, cara. Esse detalhezinho vermelho. Ou você pode deixar padrão. Eu achei legal demais. E aqui você tem o GPS. Legal? Show de bola? Show. Vamos lá pro jogo? Deixa eu tirar essa musiquinha. Vamos lá pro jogo? Eu já estou até com uma carga lá pronta. Pra mim poder mostrar pra vocês, ó. Lindo, lindo, lindo. Portas animadas, ó. Portas animadas. Janela do motor animado. Olha o paradão aqui. Ó, tá vendo? Estou com o ônibus vazio. Vou pegar meus passageiros. Olha lá. O mod de passageiros é do próprio mapa que eu estou usando, tá, pessoal? Se você for jogar em algum outro mapa, no caso, mapa original, não dá pra jogar. Com o ônibus, se você não pôr o mod de passageiro. Tem o do Christian Cardoso também. É... Vou dar uma verificada. Com certeza ele está funcionando a 1.47. Eu vou deixar o mesmo vídeo que eu já gravei há um tempão atrás, tá? Caso o contrário tiver alguma atualização, a gente grava novamente. Olha, top, né? Olha lá. Saiu os passageiros. Olha lá. Desceu, ficou vazio. Embarcamos. Ó. Olha lá, fechando a ouvida aqui. Eu não quero fechar, não. Deixa eu aperto. Ó, a porta de embarque. Olha lá, fecha também. Fechou a porta de embarque. Depois fecha a porta aqui de acesso ao busão. Show de bola. É... Eu estou usando o mod física realista. Estou usando a mesma configuração. É... Deixa eu abrir aqui, né? A mesma configuração que eu fiz para... Nossa, você viu que vedou bem o som, né? O pessoal não vai me falar assim. Ah, meu... O meu está sem som. Não está sem som. É porque o som é traseiro, né? Ó. Aí, se você quiser ouvir, vai ter que deixar, ó. Aberto. E, claro, aumenta o volume lá também do seu... Do seu... Lá no jogo também. Você pode aumentar o volume do ônibus, né? Ó. Aí eu deixei a mesma configuração que eu coloquei. Ai, caramba, caramba, caramba. Ai, tio, hein? Já me deu uma multa e eu nem te vi. Vai. Vai lá. Ai, meu Deus do céu. Falando aqui com o pessoal. Então, vamos lá. Ó, já começamos bem, né? Vamos lá. Eu deixei a mesma configuração que eu deixei para os caminhões. Aí ele está com um bolejo. Às vezes você pode falar, está um pouquinho exagerado. Aí você pode tirar, você pode pôr. Você pode usar o modo de física realiza. Você pode tirar. Você pode ir lá nas configurações lá do... Do... A rigidez do... Da cabine e... E do... E do... E do... Ó, é o tio, tio, tio. É, é o tiozinho, pelo amor de Deus. Aí você configura ao seu gosto e critério. Vire à direita. Então, beleza. Funcionando. Perfeitinho, galerinha. Perfeitinho, ó. Legal? Mods são 20 para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Muito, ó. Está balançando muito. É só eu ir lá diminuir. A... Quer ver? É só eu tirar o modo de física realiza. Porque, às vezes, para ônibus... Os modos de física realiza deixam o ônibus balançando muito, né? E a gente tem que tirar. Né, pessoal? A gente tem que tirar. Aí ele vai diminuir. Por isso que o meu está balançando muito. Aí, se acaso eu tirar e ele continuar balançando, eu vou lá e... É... Aumento. Diminuo. Aumento a rigidez, né? Da suspensão. Ó, tirei. Vamos ver se ele... Com certeza ele vai ficar um pouco mais... Mas menos sem balanço, né? E as configurações que eu estou usando é para caminhão. Show de bola, galera. Show de bola. Esperar carregar aqui. Bom, você viu lá, pessoal? Desativei o mod. Aí, com a coisa, no caso, eu tenho que dar um ajuste... Na... Dentro do próprio jogo. Mas está sensacional, se acaso for necessário. Bom, fica aí a dica do canal Claudio Gamer. O... Inicial. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se quiserem usar os nossos mods aí... Nosso não, né? Os mods que nós trouxemos para vocês. De física realista. Se quiser os mods de GPS, entre outros, estará para vocês no descritivo. E na nossa playlist também. Mod Cristian Cardoso. Sensacional. Fiquem com Deus. Até nossa próxima live. Um vídeo aqui no canal Claudio Gamer. Oficial. E... Eu fui, meus queridos. Tchau. Tchau.